Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Paulo, já é habitual aqui partilharmos forma de ganhar dinheiro na internet em Angola e hoje não vamos fugir a regra, eu só quero que digam como é que está o som, eu comprei esse equipamento para melhorar o som do nosso canal a pedido de vocês e eu quero que me digam se está audível, sim, vamos aprender uma nova forma de ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo, sim, você que não está habituado com o canal, subscreva, dê um like no vídeo, porque nós vamos trazer conteúdos sempre para te agregar algum valor, ok, vamos embora para o site 2, lembrando que esse link que eu acessei vai estar aqui abaixo na descrição, escrito link, clicou sobre ele, passe por 15 segundos no nosso encurtador e vais direito para o site, sim, aqui, aguarde pelo seu link, vamos aguardar por 15 segundos aguardando, ok, clicou e este é o site que eu trago hoje, ptc share, sim, ptc share, olha aqui o site para nós traduzirmos o site, eu já ensinei inúmeras vezes, mas vou falá-lo hoje novamente, clique com o botão direito e vai traduzir, você que usa o Google Chrome, clique com o botão direito traduzir e vai ter o site totalmente traduzido para o seu idioma, veja aqui, é mais do que apenas um pago para clicar, sim, toneladas de maneira de ganhar dinheiro de graça, tu não precisas fazer investimento e é habitual aqui no canal Milton Balof trazer sites, porque tu não precisas investir dinheiro para arrecadar, sim, o único investimento que você faz é a tua dedicação, veja aqui, principais ganhadores em 48 horas, últimos sacos, vem aqui, 2 dólares, 1 dólar e 72 centavos, 3 dólares e 79 centavos, tudo isso, olha, impressões, anúncios, veja aqui, usuários registados, saques, olha, o que ganharam em todo o tempo, velho, seguro, tem muita coisa aqui, olha, formas de saque, e eu vou vos ensinar a ganhar com esse site, e tudo que eu penso é que vocês vocês têm um like, um like, um gosto no vídeo, subscrevam aqui no canal, porque isso nos ajuda muito, vamos embora, para você que quer ganhar dinheiro, não escolha a opção anunciante, não, vem aqui, ganhadores, clicou, olha, e vê aqui, os países que já trabalham nesse site, olha, não temos Angola, mas vamos mudar esse quadro, vamos embora, registro, nome de usuário, nome de usuário, olha, aqui, onde precisas de registrar, eu vou fazer passo a passo com vocês, deem um like, esse vídeo merece, eu trabalho constantemente, para trazer conteúdos originais, para vocês, vamos embora, nome de usuário, senha, senha, e-mail, novamente, o e-mail, passo a passo com vocês, subscrevam o canal, subscrevam o canal, o canal merece, deem um like no vídeo, confirme que não és um robô, concorda com os termos, e cria a conta, pronto, temos a conta criada, mas isso não é tudo, precisamos ir no nosso e-mail, e verificar o e-mail, da conta, vamos embora, vamos, vamos, a conta de registro, está aqui, PT Share, hello Milton Balov, welcome to PT Share, está aqui o link de confirmação, para ativarmos a nossa conta, conta criada, clicou sobre ele, e pronto, conta ativada, podemos traduzir novamente, olha, conta ativada, vamos então conectar-nos, para começar a ganhar, e-mail, senha, não sou robô, conecte-se, ok, welcome, vai ser redirecionado nesses segundos, vamos aguardar passo a passo com vocês, subscrevam lá no canal, o canal merece, vocês sabem que sim, continue, PT Share, ok, vamos pular, então estamos logados na plataforma PT Share, veja aqui, este é a interface inicial do site, e existe inúmeras possibilidades de você ganhar com esse site, sim, eu vou te mostrar tudo, pode ser um pouquinho complicado ao lugar, mas eu vou te mostrar passo a passo, para você que quer ganhar dinheiro aqui, olha, vou traduzir novamente, botão direito, traduzir, simplificou, ganhar, exibir anúncios, pesquisas, vídeos, PTC, clique em grade, indique amigos, vamos por aqui, indique amigos, veja aqui, concurso de apostas, olha, seu link de indicação, sim, com este meu link de indicação, eu posso partilhar com amigos, e com isso, ganhar, sim, ganhar, veja, olha, partilha esse link com amigos, vá lá, usa as tuas redes sociais, eu vou ensinar como partilhar um link de indicação, venho para aqui, olha, se cadastre, e ganhe, dois pontos, partilho aqui, o meu link de indicação, e todo mundo que se cadastrar nesse link, ganha, e eu também ganho, é assim que funcionam os links de indicação, entendeu, mas, se você quer sair do base para o intermédio, pede a consultoria, e nós vamos dar uma consultoria para você, uma das formas de ganho, link de indicação, e vocês sabem que o site Milton Balof também tem isso, indique amigos e ganhe dinheiro na Milton Balof, pagamento em dólares ou Quanzas, sim, temos vídeo aqui falando da Milton Balof, encurtar URLs para ganhar dinheiro, mas vamos voltar para o site, outra forma de ganho, anúncios, você vai ganhar BAPs, e com esses BAPs, vai trocar por moedas, ou por Bitcoins, note que só pelo meu cadastro, eu já tenho aqui 100 BAPs, 100 BAPs, vamos embora, olha, ver todas as conquistas, olha aqui, BAPs, 5 BAPs, visualiza anúncios pagos, olha, vamos aqui, exibir BAPs, vamos, ele vai exibir um anúncio, olha aqui, mais olha, clique ou toque no PIN, qual é o PIN aqui? este, vamos trocar, clique ou toque no leme, está a ver, trocar, clique ou toque no gato, cliquei no gato, confirmo, e aguardamos aqui alguns segundos, note que esta atividade, é para me gerar 5 BAPs, vamos aguardar aqui, canto superior direito, olha, sucesso, você acabou de ganhar 5 BAPs, exatamente isso, e tem muitas outras atividades, quem gostou deste site, e quer o passo a passo de outras atividades, comente aqui, que eu vou fazer o segundo tutorial deste site, eu vou fechar a janela, eu tinha 100 BAPs, e agora tenho 105 BAPs, então já mostrei, indique amigos, ganhe, vê anúncios, ganhe, e tem mais outras formas, e eu não vou mostrá-los todos hoje, e se você tiver interesse, na segunda parte deste vídeo, comente aqui, que eu mostro, passo a passo, como é que eu ganho na internet em Angola, sim, falou para vocês, Milton Balof,